Jesus, Ele é vida, é a saída na sua estrada, na sua jornada. Ele é abrigo e está contigo na caminhada. Jesus, Ele é vida, é a saída na sua estrada, na sua jornada. Ele é abrigo e está contigo na caminhada. A sua jornada, Ele é abrigo e está contigo na caminhada.